Quem tá na voz é o M10 DJ RD Fala baixinho Hoje vai dar bom, não vai ter jeito Sei que não vai prestar Mas mesmo assim, eu vou encostar Baile de favela é mau conceito Manda ela sentar Que hoje o pai vai patrocinar Kika vai, senta aqui Ebola no colo do chefinho Kika vai, senta aqui Ebola no colo do chefinho Kika vai, senta aqui Ebola no colo do chefinho Kika vai, senta aqui Essa eu fiz só pa danada Que no bailo é charraba E indomado, 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 indomado Toma, toma, toma a canducada Aê, mais uma do M10, fala baixinho, tá? Hoje vai dar bom, não vai ter jeito Sei que não vai prestar, mas mesmo assim eu vou encostar Baile de favela é mau conselho, quando ela sentar Que hoje o pai vai patrocinar, vai! Pica, vai, senta aqui, rebola no colo do chefinho Pica, vai, senta aqui, rebola no colo do chefinho Pica, vai, senta aqui, rebola no colo do chefinho Essa eu fiz só pra dar nada Que no baile mexa, rapaz E toma, 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 toma a canducada e toma, toma 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 Toma, toma a patucada Aê, mais uma do M10, fala baixinho, tá? Daqui, 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 daqui Toma, toma a canducada e toma